Música A Alerj homenageou com a medalha Tiradentes o ex-secretário de Esportes e Lazer do Estado, Gutenberg de Paula Fonseca. A cerimônia no plenário da casa foi comandada pelo presidente da Alerj, o deputado André Siciliano, e contou com a presença de outros parlamentares, além de amigos, familiares e admiradores do homenageado. É um ser humano único, uma família exemplar, só tenho o que agradecer. Para nós é uma honra poder homenageá-lo aqui na Assembleia Legislativa. É uma pessoa próxima com quem eu tive o prazer de conviver no início do governo Witzel, porque logo no início do governo, ele que ocupou um cargo importante como secretário de governo, mas, sobretudo, já tinha ali, desde a época da campanha do governador Witzel e hoje o governador Cláudio Castro, um intenso trabalho do Gutenberg na área de comunicação, auxiliando a gente muito de perto. E eu tenho certeza que colaborou muito e ainda vai colaborar bastante. Sou muito fã do trabalho do Gutenberg, sou fã do trabalho que ele executou não só na secretaria, mas em toda a sua vida. Gutenberg Fonseca começou a carreira nos campos de futebol e chegou a árbitro FIFA. É empresário formado em gestão pública e comentarista de arbitragem. Atuou como secretário de ordem pública na Prefeitura do Rio. Já no governo do estado, foi secretário de governo e, por último, secretário de esportes e lazer. O cara é extremamente inteligente, o que quer ele vai buscar, o que não sabe ele aprende para poder estar ali de frente, para poder fazer a diferença. A cor é diferente. Mas, quer dizer, a gente é irmão em consideração. Não tem essa coisa de... É, desde novo. Então, assim, irmão, quando a gente é irmão, não precisa ser aquele de sangue, né? Quando tem a verdade, vira irmão. Ele é irmão da minha vida. Motivo de muito orgulho para mim, né? Poder receber esse reconhecimento. É, sem dúvida nenhuma, muito gratificante, né? Isso é sinal de que a gente está no caminho certo, que tem que continuar e fazer valer esse reconhecimento, né? Poder, sem dúvida nenhuma, continuar caminhando com tudo aquilo que a gente vem fazendo e buscar mais. Isso só nos motiva a buscar mais. Música 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 Música